E aí pessoal, stand da Corsair mano, dá uma partezinha da Elgato aqui também. Que louco, olha os tipos de mouse, memória com RGB. Stand da Corsair galera, olha que louco mano. Muito massa cara, só que tá lotado cara. Hoje é sexta em, headsets, tudo pra experimentar pessoal. Eles estão dando foco muito nesse HS35, eu vou ver se eu dou uma experimentadinha nele depois. Aí ó, stand Corsair BGS 2019 galera.